A CIDADE NO BRASIL Agora respondeste Mas estás a moada? Estás a moada? Estás a moada? Estamos a passar agora por casas de gente rica A Ana diz que não As casas não são assim de tão boa qualidade como parecem do lado de fora Pois não! 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 Eu não gostava nada de morar aqui Eu não gostava de morar aqui Mas essas não são casas de gente rica Porquê que gostavas de morar aqui? Essas casas não são assim tão boas Não! Não! Não são boas Nem sequer têm carros bons Nada! Não! Mas eu digo porque é que eu gostava de morar aqui Porquê? Porque há um complexo de piscinas As casas têm jardins Piscinas complexadas? É! Eu não me sinto bem por ser uma piscina E para além disso tem cortes de ténis Tem cortes de ténis? Isso é muito cortivo Estás a rir? Estás a moada? Ei! Não eras? Não eras? Espero que a gente tem um acidente e não quero morrer hoje Eu sou muito bonito para morrer É só por causa disso É ou não? Não é por causa de ser novo É por causa de ser bonito Não é por ires comigo Ou por morrer-me seus dois Não! É só porque eu sou bonito Ah! Também! Pronto! O maior problema deste sítio realmente faz pensar É as senhoras guardas que estão ao pé do posto Ah não! Não! É o quê? Para outras pessoas têm que ser minimamente ricas por causa do preço do comínio Ah! Pois! Está certo! Então não posso ir morar para aqui Infelizmente Sensualidade não é sinónimo de riqueza Tem que fixar isso que é uma lição muito importante para a vida Uma lição de vida Buracoides! Olha lá! Estás subindo o passeio? Não, não ia Isso assim! Está filmado! Está filmado! Está filmado! Está filmado! Não filmaste o porado! Estás emoada? Não é? Não é a música do Boca Game Não é a música do Boca Game É a música do Boca Game Olha! Olha que é uma rotunda! Para! 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 Vai! Para! 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 Uiii Uiii Agora é que é a rotunda! Uiiiii U Agriculture O que é esta? Aqua! Não, não é um perfume, é mesmo um shopping. Porquê? Tem água? Tem piscina? Não, não tem. Não, não tem água. Sim, era bonito. Uma pessoa vier aqui pedir água morra cedo, ninguém dá. Chegam aqui, água! Não, não há água para ninguém. Ah meu, estou assim um bocadinho mal, um bocadinho mal. Pronto, isto são as pessoas a conduzirem em Portugal, é assim que se faz. Porque depois existe uma grande fila de trânsito, eu não sei se existe, mas deve estar. Fui abaixo. Fui abaixo, fui abaixo. O carro vai lá. Não, eu estou para Hel. Está a trânsito lá atrás, está muita gente a olhar. Está aqui uma senhora passando a passadeira a pensar. Eu acho que o meu carro morreu. Eu acho que o meu carro morreu. Espera, 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 está tudo bem. Ah, são as quatro piscas. O meu carro morreu, eu não acredito. A sério? A sério? Ele morreu completamente. Um momento épico. O lado negativo. Ok, parece que o carro voltou a funcionar, mas não sabemos por quanto tempo. Graças à pessoa que eu insultei porque estava ali mal-stacionada. Exato. A pessoa que foi insultada foi a pessoa que veio ajudar e o carro está novamente a funcionar, mas parece que vamos ter que ir com ele à oficina. Antes que aconteça de novo. e fiquemos mesmo a pé. E Portimão não é uma zona muito bonita para se ficar a pé, a não ser que estejamos ao pé da praia. Não é? Ah, e mais uma rotula. Ah, e o senhor vai a falar ao telemólogo? Olha que bom! Está filmado, senhor. Você vai para a prisão. A gente chega a um metro e setenta. Que coisa bonita. A pessoa somente já possui. E então, resultados? Mostra-lhe. 82,3 kg. Não mintas às pessoas. Mostra-lhe o papel. Está aqui. 82,3 kg. E um metro e sessenta e oito nem sequer chega a um metro e sessenta. Ou um metro e setenta mesmo. Portanto, que IMC tem aí? Portanto, tem. Qual era o teu peso ideal? Não sou obeso. E convém realçar isso. Mas era o IMC-22 e eu tenho o IMC-29. Portanto. Deveria ter que pesar para isso. 69 kg ou 68 kg. Como é que te sentes? Com esta percepção da realidade? Estou gordo. Estão no mesmo sítio ainda há bocado. Exato. Vocês já devem conhecer esta estrada. Nós fizemos ainda há bocado. Mas voltámos para trás. Porquê? Porque tivemos que ir à oficina. E foi um arranjo que até saiu barato. Foi rápido. Mas em termos de tempo foi despendioso. Pois. Perdemos duas horas com esta porcaria. Bom, mas vamos fazer a experiência. Vamos fazer a experiência. Passar no mesmo sítio e ver se acontece a mesma coisa. Exato. Eu não quero que aconteça a mesma coisa. As circunstâncias também são diferentes. Vamos passar pelo mesmo sítio agora. Vou filmar assim. É só mesmo por causa da... Olha. É a rotunda em que passámos. Em que o carro avariou. Estamos a passar. Passou. 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 Agora passou. Tivemos sorte agora. Como é que te sentes? Nem consigo descrever. É bom, não é? É um alívio tão grande. Mas já tiveste de pagar para passar aqui. Pagaste as portagens. Demoraram duas horas a ultrapassar. Mas portagens custaram 7,95 euros. Foi. Exatamente. Mulheres a estacionar. Não. Não. Não te ponhas com isso. Vai bater. Vai bater! Para com isso! Vai bater! Vai bater! Olha, se bater a culpa é a tua. Não. A tua sorte. Sabes qual é? Não. Eu só não sou. Muito calma. Aham! E... Muito talentosa. Pum! E pronto. Diz lá que não seja esta fralda. Está. Perfeitinho. 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 Confere. Pronto. Está bem estacionado sim. Confere. Aprovado. Mulheres a estacionar. Muito bom. É. Calhou. Olha. Está ligado? É outra coisa. Está a gravar? Está a gravar? Está a gravar? Não. Aparece uma luz quando está no rec? Está. É. A minha não. A minha má. Não. Então como é que sabes para gravar? Eu carrego no botão normalmente. Também. Eu carrego no botão. É. Parau.